Economia do programa Enquanto Marcado, com o economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio, tudo bem? Paulo, com a retomada do empréstimo consignado, como fica a taxa de juros? Márcio, em relação ao empréstimo consignado, nós tivemos duas questões recentemente. O governo federal tinha estabelecido uma taxa de juros muito baixa para que os bancos emprestassem naquela taxa. Como é que funciona para o banco emprestar dinheiro de qualquer tipo? Ele capta dinheiro do cliente, ou seja, ele empresta dinheiro do cliente, por exemplo, por meio de um CDB, e reempresta para o cliente. Então ele recebe de um cliente e empresta para outro. Quando a taxa de juros é baixa demais, ele é obrigado a emprestar uma taxa de juros muito baixa, às vezes ele não consegue captar o dinheiro num juros tão baixo. Então o que ele faz? Ele para a linha de crédito. E isso aconteceu durante algum tempo porque a taxa de juros estava em torno de 1,78% ao mês e os bancos estavam pagando em torno de 1% no CDB. Então faltou dinheiro principalmente para as instituições de pequeno porte. Ele não conseguia emprestar num juros baixo para reemprestar num juros que o governo queria. Hoje o empréstimo consignado está em torno de 1,91% e 1,98% para os aposentados e pensionistas do INSS. E agora voltou também a ter um empréstimo consignado para aqueles que recebem o benefício de prestação continuada. Que é aquele benefício para as pessoas que não têm nenhum afundo de renda, ou têm alguma deficiência física, têm mais de 65 anos e que estava suspenso. Teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal e isso voltou a funcionar. Então eles voltaram a poder emprestar para esse tipo de cliente. São pessoas que têm renda de um salário mínimo. Ela pode comprometer até 30% do seu benefício e mais 5% ela pode também se for um consignado para cartão. Então é isso, voltou a funcionar isso aí também, que é a taxa de juros mais baixa que nós temos no mercado, como eu falei, em torno de 1,91% e eles conseguem emprestar até por 84 meses. Então é uma linha de crédito de longo prazo com um empréstimo consignado, que é aquele descontado diretamente na fonte pagadora. Existem outros empréstimos consignados com taxa de juros um pouco mais elevada e são aqueles que os bancos têm algum tipo de vínculo com alguma empresa. Então eu posso ser funcionário de uma empresa e essa empresa conseguir fazer um empréstimo consignado porque eu trabalho nessa empresa, servidor público e outros tipos de remunerações assalariadas. Então é isso aí, retomou aí as linhas de crédito e o empréstimo consignado.